Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá senhores, eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo no canal, como vocês estão? Eu sei que em muitos jogos a gente pena e passa mal para muitos chefes aqui que a gente tenta enfrentar, mas hoje a gente vai correr na contramão disso aqui. Eu selecionei aqui alguns chefes que a gente mata simplesmente com os tabefes na cara só. Você dá um tapinha e o cara já cai morto no chão. Pois é, tem chefes aí que às vezes nem parece que recebe o título de chefe, porque eles são realmente muito fracos. E um cocôzinho de um ataque simplesmente é o suficiente para fazer esse cara partir dessa para melhor. Hoje vamos falar aqui de chefes que você não morre para eles, eles são muito fáceis e morrem com apenas um ataque. One Hit Kill, esses caras estão caídos no chão e falecidos. Então não se esquece, ajuda nós aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Você dropou aqui no canal agora, caiu aqui de paraquedas, está dando um rolê. Se inscreve aí, é nóis. E vambora para o vídeo. Bem, Dark Souls é um jogo conhecido por ser muito difícil, mas ele possui uma série de chefes ali que são bem do Paraguai mesmo. Os caras são bem fraquinhos, alguns ali você mata sem muita dificuldade, tranquilo, quase não morre. Mas um em especial aqui a gente mata com apenas um simples golpe que deixa tudo muito fácil. Eu estou falando do Ivory Ancião. Esse chefe aí do Dark Souls 3, que se você já sabe como mata ele, ele é simplesmente um chefe que você mata com um golpe só. Sim, eu sei que você foi ali e tentou bater nele e não tirou nada de vida a primeira vez. Mas é porque o ponto fraco desse desgraçado é a cabeça dele. Então o único modo de matar ele, quer dizer, o modo mais fácil de matar ele, é você fazer o caminhozinho da arena ali, subir, dar um rolê ali por cima, para você conseguir chegar no ponto exato que você vai cair perfurando o crânio desse desgramado. E aí você vai matar ele com um simples e único hit, o que é muito fácil. Sim, um dos chefes mais fáceis da franquia Souls, você simplesmente tem que andar para poder matar ele. E se torna isso muito fácil, porque quando você chega lá, você simplesmente mata ele com um golpe. Então é quase impossível você morrer para esse chefe, a não ser que você faça a proeza de errar o pulo ali. Acontece, tá? Mas em geral ele é um chefe muito fácil, simples e que é épico. Que morre de uma forma não tão desafiadora assim. E nós temos aqui o Mario, o Super Mario Bros. Que simplesmente dá para você matar o Bowser sem ter muito esforço nenhum e com apenas um golpe. Bem, é um golpe, indiretamente, mas é um golpe. Bem, se você está cansado de chegar e lutar com o Bowser e descobrir que a sua Abby namorada foi para outro castelo fazer um rolê com outro cara, Você vai lá perseguir ela mesmo, mas você consegue lutar contra o Bowser simplesmente sem muito esforço. Simplesmente você apenas pegar o machado que fica atrás dele. Então você já vai entrando na fase rapidão, pula por cima sem dar muita bola para o cara e ele vai cair da ponte. E aí você matou o Bowser e acabou. É mole, é bem mole mesmo. Um dos chefes mais conhecidos aí, icônico do mundo dos jogos. Morrendo de forma tão humilhante. E aqui nós temos o jogo Titan Souls. Aí você me pergunta, qual o chefe do Titan Souls? Eu digo, basicamente quase todos. Tá, Titan Souls, o conceito do jogo é você matar os chefes com um golpe só. Porém, em contrapartida, eles também te matam com um golpe só. Então a gente pode pegar quase todos os chefes desse jogo e eles morrem com apenas um golpe. Mas, diferente aqui, ele não é todo chefe que você vai matar muito fácil. Por que alguns chefes aqui, eles possuem uma barreira ali? Você tem que destruir a barreira para poder matar o chefe. Então você não mata todos com apenas um hit. Mas, muitos deles sim. Você apenas tem que descobrir o ponto fraco e você dá uma flechada e acabou. Você matou o chefe com um golpe só. Mas, ele também vai te matar com um golpe só. Só que dá. Deixa até um jogo único. Que é o diferencial desse jogo é esse. Matar e morrer com um golpe só. O eletrocutador do Batman Arkham Origins. Batman Arkham Origins, para mim, é o melhor dos Batman. Ah, o professor vai falar que ele não é muito inovador. Ele não muda em relação aos outros jogos. Mas, é o melhor. A história dele é o melhor. Conta ali o início, né? Origins, a origem ali do Batman. O Batman é um personagem ali meio que inexperiente ainda. Mais ou menos. E aqui a gente tem vários vilões do Batman em série. Simplesmente perseguindo o Homem-Morcego no jogo. E um deles é o eletrocutador. O eletrocutor, né? Que você enfrenta no jogo. O cara tem cara ali de ser um cara berés. Um cara bom. Um cara que vai te deitar a porrada, pelo menos. É o que você pensa. Você encontra ele na arena ali. Ele tá com aqueles punhos dele de choque. Você fala, meu amigo. Vamos ter que descobrir a estratégia pra matar esse Manolo aqui de forma simples e fácil. E bem, esse garoto começa. Aparece ali a barra de HP dele. E você fala, é, vamos ver como que é a estratégia pra lutar com esse cara. E você se aproxima dele pra dar um golpe. E você só dá um chute na cara dele. E ele desmaia. É. Essa daí é a pós-fight, simplesmente. Você fica com cara de, que merda aconteceu aqui? E simplesmente você lutou com ele. E ele só tomou um chute. Isso me lembra muito aquele vídeo do capoeirista ali que tenta se exibir pra caramba. E só toma um mocão e desmaia. É. Eu acho que essa luta foi inspirada nisso aqui. Porque não é possível. É até cômica a luta, velho. Porque o cara chega cheio de moral. Agora vamos voltar um pouquinho no túnel do tempo aqui. Nós temos o Hulk lá do SNES. Você já jogou esse jogo aí de plataforma? De porradeiro do Hulk? Era da hora, mano. Você podia se transformar e transformar no Hulk. Eu gostava muito desse jogo. Entretanto, você luta com um dos vilões do Hulk aí. O cabeça de Rola. Ou o grande famoso The Leader. Ele é o chefe final. O inimigo final do jogo. E aí você vai chegar pra enfrentar ele. Ele tá ali na plataforma. E você acha que vai ter pelo menos alguma espécie de luta épica, talvez. Mais alguma coisa. Mais algum desafio do jogo, talvez. E o personagem fica ali simplesmente olhando. Você fala, pô, mano. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que bater ele pra começar a luta? E você vai fazer isso então. Vamos bater nele pra ver. Você dá um soquinho nele. Ele simplesmente voa da plataforma. Cai morto e falece. Acabou a luta. É um dos chefes finais mais broxantes dos jogos. Você lutou com ele. Ele bateu. Um golpe só. O cara faleceu. E é isso. É isso. Não tem mais nada não aqui. Tchau. Vamos pro próximo. É. Alguns inimigos ali. Alguns chefes de Undertale. A gente pode de fato matar ali com um único golpe. Mas o mais marcante pra mim. É o Papyrus. Da rota genocida. Pra quem nunca jogou Undertale. Você pode fazer a rota genocida. Que é simplesmente você matando tudo e todos. No modo aladane-se. E o Papyrus é um desses chefes. Mas eu acho tão marcante essa luta aqui. Por mais que você mate ele com um golpe só. Porque ele é triste cara. O Papyrus é um cara muito da hora. Engraçado pra caramba. E um grande amigo do seu personagem. E cara. Lutar com ele. E matar ele. É uma coisa que dá um aperto no coração. Que eu vou contar. Quem jogou sabe. Porque em nenhum momento. Esse cara. Para de acreditar em você. Ele. Até o último momento. Ele acha que você ainda pode se tornar uma pessoa melhor. E ali. Quando você vai lutar com ele. Você simplesmente vai chegando perto dele. Ele acha que você vai dar um abraço nele. Só que aí. Vai ali ativa a tela de luta. E você detona ele com apenas o golpe. Que tira um HP gigante. E ele simplesmente falece. E o pior de tudo ainda. É que o Papyrus ainda continua acreditando. Que você vai se tornar uma pessoa melhor. Antes mesmo de morrer. Logo ali. Nos momentos finais dele. De sua morte. Então. É uma batalha ali. Que você detona o cara com hit. Mas seu coração fica também. Meio que. Sofrível. Seu coração ali. Toma dano. Porque. É triste cara. Matar ele. Eu simplesmente odeio. Bem. E aqui nós temos um dos chefes mais icônicos dos jogos. O Sephiroth. Cara. E ele é um dos melhores vilões. Ali da saga Final Fantasy. Talvez perdendo um pouquinho pro Kefka. Mas que ainda assim. Tem uma das boys battle music. Mais legais de todas. Cara. É uma das músicas. Que acho que nem quem jogou Final Fantasy. Conhece. Então. Depois de você passar pela luta. Do Sephiroth. Que é a forma dele lá. Que por sinal. É bem difícil. Você vai passar um sufoquinho. Depois você tem a forma metafísica. Que é o Sephiroth. Que é a batalha final. E aqui que é a forma mais fácil do Sephiroth de todos. Porque simplesmente. Esse chefe aí. Ele tem um de HP. Então não importa o que você faça. Você vai matar ele. Não tem como tomar dano. Não tem como você morrer. Você simplesmente é obrigado aqui. A matar ele sim. Porque depois de todo o perrengue que você passou. Mesmo ele sendo um chefe novo. Uma batalha de boys nova. Ela é feita simplesmente para você derrotá-lo. Quase uma cinemática. Então você mata ele. E não tem como você escapar. Se você não atacar. O Sephiroth te atacar. O seu personagem vai dar um contra-ataque. Mesmo sem estar com nada de contra-equipado. E você é obrigado a matar o Sephiroth. Que só tem um de HP. Então. Não tem como morrer. Que é muito fácil. É quase um ok. Você passou um sufoco aqui. Agora mata esse desgramado. Uma das batalhas mais trolls. É do Lucian Fairfax. Do Fable 2. Você passa o jogo inteiro. Aguentando esse vilão aí. Que é um vilão digno. Muito louco. Para chegar no final. E ter no mínimo uma boss fight interessante. Você não tem. Ela simplesmente termina. Com o seu personagem tendo que atirar nele. E quando você atira. Ele simplesmente cai do precipício. Acabando a luta. Sério mano. Ah. Eu não vou atirar. Eu vou ficar parado. Não decidir. Um dos seus amigos vai atirar. Não tem como. O jogo é feito para você matar. Esse chefe final. Numa boss fight. É medíocre. No mínimo que você espera. É ver alguma coisa. Alguma luta. Interessante. Mas que não acontece. É um tiro. O cara cai e morre. Da forma mais deplorável possível. O que dá até um pouquinho de desgosto. Mas. Que é uma das boss fights mais trolls. Porque é a última do jogo. Que você espera. Pelo menos. Alguma coisa épica. E não rola. Broxa mesmo. E bem. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Não se esquece. Deixa aqui nos comentários também. Alguns chefes aí. Você matou com um hit só. Deixa aí. É nóis. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Beijão. E fui. E fui.